Pessoal, boa tarde! Mais um vídeo para os nossos inscritos do canal. Caso interessante, Moto E7. Aparelho fica em loop. Vamos conectar a carga. Levantar a placa. Já apagou, já não deu mais o protocolo de carga e ele vai ficar nesse loop aqui. Um dos passos, pessoal, que pode causar isso no aparelho, seria um curto no botão Power. Como eu já levantei a placa, então minha placa não tem contato mais no flex do botão, então descarto aí que seja o botão Power e que o aparelho continua. Segundo passo é o fusível da bateria. Ele rompe, então você tem que abrir e fazer um jumper na bateria. Vou mostrar para vocês. Aqui também já descartamos porque já foi feito o jumper. No caso do Moto E7, aqui era o fuzil. Então eu arranquei e já fiz um jumper. Já temos um jumper nesse setor aqui. Então já descarto que seja o fusível da bateria. E o aparelho continua no mesmo loop. Próximo passo, subplaca. Desconectamos a subplaca. E como a bateria está descarregada, o aparelho perde a bateria. Porém, eu posso colocar uma bateria carregada que eu tenho aqui. A gente vai testar com essa bateria. Então já não preciso mais da subplaca. E assim, pessoal, eu consigo descartar. Tem que eu não levanto. Deixa eu soltar a bateria. Dá um pause de liga do celular. Tá gravando? Esse aparelho, pessoal, ele não liga sem a subplaca. Então a subplaca tem que estar conectada. Pra você poder ligar o aparelho. Então já está aí, a parelho está ligada. Opa. A bateria desconectou. Falei, está ligado. Continua em loop mesmo com a outra bateria. Então descartamos também bateria. Ó. Loop total. Placa. E o aparelho continua em loop. Beleza. Nesse caso, pessoal, deste aparelho, nós vamos pegar uma outra tela. Vocês já veem que o defeito está na tela nova do aparelho. Isso acontece mesmo na troca de tela ou mesmo com a tela do aparelho que está em uso, a tela original do aparelho. Observe que agora o aparelho não vai mais estar em loop. Ou seja, eu tenho um problema, ainda que é uma tela muito bonita, perfeita, mas eu tenho um problema nessa tela. Então está aí, pessoal. Segue a dica. O aparelho já está processando, tudo ok. Então é isso aí. O aparelho não reiniciou mais. Está sem o power aqui, está só um contato. Continua ligado. Toca funcionando. E é isso aí. Um abraço. Fui. E aí E aí E aí E aí